Oi gente, o vídeo de hoje eu tô gravando aqui dentro porque lá fora está chovendo, isso não é legal pra câmera. Eu tava passeando esses dias aqui pela rua e vi uns ônibus parados e eu queria que você também tentasse entender como eu tentei o que era aquele monte de ônibus parado. Dá uma olhadinha nas fotos. Eu fiquei me perguntando o que poderia ser. Pensei primeiramente que fosse, sei lá, são estudantes do ensino médio que vieram de várias cidades. Pra cá, conhecer a cidade. Time de futebol? Não, não é. Até porque aqui não tem muito futebol, acho, né? Tem rock. É rock, né? Time de rock? Não, também não era. Pensei que fosse crianças, porque esses ônibus amarelos, pra mim, lembra a infância. Lembra filme americano de infância. Não, 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 não. Também não era. Turistas que vieram visitar. É, turista é mais provável. De outras cidades, tem bastante gente, excursão, essas coisas que a gente conhece e vieram aqui pra visitar. Não. Na verdade, tudo isso nada mais é do que uma coisa bem conhecida da gente. Um protesto. É isso aí. E aí, eu fui lá no meio, pra tentar encontrar alguma coisa, e tentar entender o que que tava acontecendo. Trabalhadores, servidores públicos. Que vieram, se deslocaram, cada um de sua cidade. De toda a província de Quebec, e que vieram estar aqui, em Vila de Quebec, em frente ao Parlamento, pra discutir, pra tentar abrir um canal de comunicação, e tentar, com o governo, melhorar o seu plano de aposentadoria. Que, no ponto de vista deles, estava sendo super injusto. Eles estavam tentando se fazer ouvir, tentando ouvir alguma coisa, algum projeto que o governo pudesse oferecer. Naquele momento, não teve nenhum progresso. Ficou uma promessa de continuação. Foi muito legal estar lá nessa hora, sentir aquele lugar com uma outra energia, porque normalmente a gente vai lá, tá tranquilo, tá calmo, tá ventando, tal coisa. E aquele dia tinha outra energia, outra coisa. C'est uma coalição histórica. Então, foi muito legal de ver. Fiz algumas fotos pra vocês darem uma olhadinha. E isso é pra lembrar também que aposentadoria é um assunto chato, difícil, e que precisa ser discutido em qualquer lugar do mundo, não importa a cidade que você mora. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!